Avisa, velho, é avisar, avisa, não dá de avisa, de qualquer forma avisa, avisa fi DJ G de Norpo Nada muda com as piranha em todo natal Nada muda com as piranha em todo natal Ela bebe, ela fuma, vai embora de moto e depois senta no pau Ela bebe, ela fuma, vai embora de moto e depois senta no pau Nada muda com as piranha em todo natal Nada muda com as piranha em todo natal Ela bebe, ela fuma, vai embora de moto e depois senta no pau Ela bebe, ela fuma, vai embora de moto e depois senta no pau Ela tá no baile muito louca na brisa do Dingombel Ela tá no baile loucona na brisa do Dingombel Vai tomar pica na tcheca dos menó que tão cruel Vai tomar pica na tcheca dos menó que tão cruel Vai tomar pica na tcheca dos menó que tão cruel Toma, toma, toma... Por cê tá legal, por cê tá legal Vai sentar com força no bailão do mal Por cê tá legal, por cê tá legal Vai sentar com força no bailão do mal Então se liga no que eu falo pra ti É a batida do DJ, é o DJ, é o DJ, é a verdade O DJ, o som desse garoto está lá nas comunidades Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Obrigado